Bom dia, boa tarde, boa noite, gente vida da Academia da Mente, boa sexta-feira, vamos lá finalizar nossa semana aqui falando sobre o homo ludens, pessoal, durante a semana a gente vem trocando ideia aí sobre essa nossa condição, em certo momento nos compreendemos, sapiens como primeira espécie humana que pensa, que é capaz de pensar, mas com o passar do tempo a gente foi vendo que essa sapiência utópica ainda estava um pouco distante, essa capacidade de pensar de uma maneira eficiente, ainda estava no processo, e aí foi natural que surgissem outras propostas, como por exemplo a do homo ludens, no mês passado a gente já tinha falado do Harari sobre como ele fala que a linguagem ficcional mudou a nossa história, fez com que a gente conseguisse contar histórias de antepassados, justificar modos de agir ali nos unissem tribos e nos unissem famílias, o lúdico está muito perto disso, durante a semana a gente foi dando exemplos de como o lúdico aparece no direito, como o lúdico apareceu e aparece na guerra, aqui na Academia da Mente a gente já usou poesia para falar da memória, por exemplo, lembram do Fúneis o Memorioso, que a gente mandou o texto para vocês e aí tratava do sujeito que nunca esquecia, a gente estava usando ali uma ficção, uma hipótese para explicar como esquecer também era importante, e isso falando dos papos, a gente também já falou como é que os desafios são lúdicos e fazem com que trabalhar capacidades, algo que poderia ser cansativo, maçante, torna isso mais agradável, torna isso mais recompensador, então no exercício de memória, ao invés de a gente ficar fazendo uma relação de A é tal, B é tal, a gente usa ali faces para que a gente possa relacionar, quem é que tem barba, quem não tem, a gente usa um jogo atribuindo personalidade para cada face, porque aí fica mais marcante na nossa memória, então o lúdico está muito presente nos desafios, nos papos, aqui na mesa da Academia da Mente, quando a gente faz os jogos, a gente fala muito sobre isso, para que a gente está jogando aquele jogo, não é só um jogo de azar, um cara ou coroa, a gente coloca um jogo ali pensando em trabalhar alguma capacidade, a gente tenta não só focar na capacidade, mas também na experiência do jogo, curtir a equipe, o desafio, o papo do Ruzinho, ele vai bem mais fundo do que a gente está colocando aqui, mas nossa função também não é entregar mastigadinho para vocês, nós somos estimuladores, então se já criamos ali a sementinha que vai trazer a vontade de vocês de de repente ler o livro ou de buscar um pouco mais, a função já foi cumprida, não é mastigada, já dá para vocês resumir, a ideia é estimulá-los a pensar diferente, a buscar mais mesmo, por hoje finalizamos essa nossa ideia, durante o mês vamos trocar mais, mais para agora vamos finalizar nossa postila também, lá na última folha, na página número 4 pessoal, ontem a gente finalizou a página número 3 e hoje a gente tem toda a página número 4 para pensar aí, então vamos pacientemente lá do topo, começando com o Pirâmides pessoal, já estamos habituados a fazer esse tipo de exercício, não toda semana a gente dá uma distância, mas de vez em quando ele aparece, seja pequenininho, seja maior, dessa vez ele está aí, maior, tratando de números mais altos, né, como a gente já sabe, as bases quando somadas encontram um resultado logo acima, né, só que ali, ó, não tem muita base junta na primeira linha da pirâmide da esquerda, né, se eu olhar para a segunda linha, por exemplo, lá do lado direito eu já tenho, ó, 390 e 754, somando os dois eu vou encontrar o valor de cima, pessoal, e aí a gente vai crescendo, né, esse valor de cima com mais quanto ao lado vai chegar em 1991, que está logo acima, isso a gente vai ter que fazer conta, sábado a gente coloca a correção aí, do lado funciona da mesma maneira, o número lá do topo é quase uma prova real aí, para ver se está todo mundo batendo, vamos para baixo, pessoal, para a sequência de 3 exercícios, no vazio 3 combina e no vazio 4, parecido com o que a gente viu lá antes, né, o combina do meio, o combina número 2, vou até começar por ele novamente, parece, só que agora são guarda-chuvas com guarda-chuvas, né, um visto de cima e outro visto rodado ali, só que não tem mais bota e guarda-chuva, mas funciona da mesma maneira, vamos relacionar as cores iguais de cada grupo e ligá-los ali, já dos lados, no vazio 3 e 4, também funciona da mesma maneira, só que é uma imagem diferente, tem ali um quadradinho, lá no direito e inferior tem um espaço vazio e embaixo tem seis opções, qual daquelas seis opções preenche certinho aquele espaço vazio ali, aí a gente vai dizer, bom, pelo padrão que está acontecendo aqui, é aquele lá, creio que vocês vão tirar esses aí de letra, o padrão se diferencia bastante ali nas opções, então dá alguma certeza, lá no rodapé, na cara número 2, aí a gente lembra, né, anteriormente a gente já tinha memorizado lá aquelas faces, a gente vem aqui, responde, pode ir e voltar se tiver muito difícil, né, só que aí tenta, de repente, ah, vou memorizar duas perguntas, vou voltar lá, pesquisar e responder, para tentar desafiar um pouco, quando a gente estica um pouco a corda, quando a gente está melhorando um pouco, né, quantos homens estão no grupo? Pô, eu lembro que na linha de cima eram tantas mulheres e tantos homens, nem de basta, vocês vão responder isso aí, sábado a gente coloca correção, apesar de vocês mesmos aí na apostila conseguirem corrigir, por hoje é isso, gente linda, até a próxima, grande beijo e fui! Tchau!